Cada palmo dessa estrada Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa eu levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as redes no poçante Lobo da estrada, fera do volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as redes no poçante Lobo da estrada, fera do volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as redes no poçante Lobo da estrada, fera do volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Ou seja, a verdade Com quebra, é isso aí Obrigado.